Hoje nós vamos começar falando sobre a disputa à Prefeitura de São Paulo. Além de Pablo Marçal, outro candidato que está ganhando força e atenção é Kim Kataguiri, do União Brasil. Kataguiri, que também é deputado federal, tem uma base de apoio bem sólida entre os jovens e defensores do liberalismo econômico. Ele tem se posicionado fortemente contra o aumento de impostos e propõe uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. Nas pesquisas, Kim Kataguiri aparece com boas intenções de voto, mostrando uma leve desvantagem em relação a Pablo Marçal, ainda. Mas, ainda assim, com uma base de apoio bem significativa. Ambos os candidatos têm estilos e propostas bastante diferentes. Enquanto Marçal aposta em soluções inovadoras e um discurso mais disruptivo, Kataguiri foca em propostas de redução de gastos públicos e políticas econômicas liberais. A presença ativa de ambos nas redes sociais também é um fator importante, com Pablo Marçal utilizando sua vasta audiência digital para alavancar sua campanha. E Kim Kataguiri se destacando por sua atuação combativa no Congresso Nacional e sua popularidade entre os jovens eleitores. Ou seja, uma força que, realmente, se unida, seria bem interessante para o combate aos outros concorrentes, como Guilherme Boulos, do Pessoal, e Ricardo Nunes, do MDB, que lideram hoje as pesquisas com intenções de voto mais altas. E o deputado Kim Kataguiri é o nosso convidado de hoje e vai explicar melhor como está esse relacionamento com Pablo Marçal. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado por sua presença aqui no Mundial. No passado, recente, muito se falou do seu nome, compor uma chapa com Pablo Marçal como vice e vice-versa. Como é que está hoje essa relação com outro candidato, deputado? Seja bem-vindo. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com você. O primeiro ponto a ser ressaltado, né? Nós tivemos uma eleição em 2020, em que nós lançamos um candidato, o Arthur Duval, que começou com 1% das intenções de voto e terminou com 10% na urna. Então, é muito importante a gente ressaltar que pesquisas de intenções de voto nessa altura do campeonato nunca refletiram aquilo que a gente viu na urna no final das contas. Eu não cogito ser vice de Pablo Marçal, eu pretendo levar minha candidatura até o final, mesmo porque eu sou o único pré-candidato que tem um plano de governo. E já apresentei esse plano de governo, já estabeleci, já divulguei para a imprensa esse plano. Tenho de ponto a ponto em 23 tópicos diferentes, como nós vamos solucionar o problema da segurança pública na cidade de São Paulo, que é o principal problema hoje, né? Implementando uma política de tolerância a zero com rondas ostensivas, retomando a Romu, que foi extinta pela gestão Marta, as rondas ostensivas municipais, a rota municipal, implementando câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial para a gente imediatamente identificar todos os criminosos que estão no Banco Nacional de mandados de prisão, com mandados de prisão expedidos, muitos deles procurados pela Interpol, procurados pela polícia internacional, que não mais vão poder circular na cidade de São Paulo. E com o fortalecimento da muralha paulista, também implementando a muralha paulestana, que é o sistema de reconhecimento de placas, de carros e de motos roubadas, também para impedir a circulação deles na cidade, para a gente poder recuperar rapidamente os carros e as motos que foram furtadas na cidade de São Paulo. Também uma implementação na saúde, que é também uma das principais preocupações que nós temos na cidade, da universalização do prontuário eletrônico, né? É absolutamente inaceitável que na cidade mais rica da América Latina, ainda hoje, a gente seja obrigado a fazer exames de maneira repetitiva, a de passar o nosso histórico, cada vez contar toda a nossa história para um médico diferente, quando a gente poderia ter prontuário eletrônico em todas as unidades básicas de saúde. E também tem um sistema que eu achei muito interessante em Santo André, que é o Poupa Tempo da Saúde. Você juntar 20 especialidades para que o sujeito já venha, né, da UBS com a consulta marcada e já resolva o seu problema dentro desse Poupa Tempo, dentro com essas 20 especialidades espalhadas lá dentro, e também aproveitar a minha experiência como presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados para implementar uma série de medidas meritocráticas dentro do nosso sistema de ensino, copiar o que funciona, o que dá certo na Ásia, especialmente no Japão, com a existência de pagamento de bônus para as melhores escolas, os melhores diretores e os melhores professores que possuem os melhores aumentos de desempenho dos seus alunos, e também a figura do professor formador, que é aquele professor que possui uma didática excepcional, que consegue ter resultados excepcionais em sala de aula, e da sua carga horária, que é de 40 horas, 20 horas dentro da sala de aula, 20 horas fora da sala de aula, as 20 horas que ele passaria fora da sala de aula, ele passa dando aulas para os seus colegas para eles implementarem a sua didática e se tornarem multiplicadores da sua capacidade de ensino. Deputado, hoje o outro candidato, Pablo Marçal, teria dito que o seu nome aparece lá na sexta opção, caso viesse algum dia montar uma chapa com ele, como vice à Prefeitura de São Paulo. A sua proposta de governo, o seu plano de governo é bem interessante, assim como o que tem dito Pablo Marçal. Os dois juntos seria realmente uma força gigantesca uma Prefeitura de São Paulo. Não existe mesmo nenhuma possibilidade de vocês formarem uma chapa? Não mesmo, porque esse argumento do Pablo, de que estou em sexto, não se sustenta. A partir do momento que eu coloquei que na eleição de 2020 a candidatura do MBL estava em 12º, e acabou terminando empatado tecnicamente em 3º lugar, justamente por causa da sua força, justamente por causa da sua capacidade de articulação e de demonstrar o seu plano de governo. E nós estamos num cenário completamente diferente, em que minha candidatura agora é muito mais competitiva, porque em 2020 nós disputamos por um partido nanico, nós disputamos por um partido que não tinha tempo de televisão, nós disputamos por um partido que não tinha uma chapa poderosa de vereadores, e dessa vez com a União Brasil, o 3º maior partido do Brasil, com tempo de televisão, com direito a debates, com bem menos candidatos do que nós tínhamos nas eleições de 2020, e com a minha candidatura começando 4, 5 vezes mais forte do que começou em 2020, candidatura do MBL, nós temos a possibilidade de levar até o final. Depois, no segundo turno, pensar em alguma composição, em alguma união, para a gente poder derrotar a extrema esquerda na cidade de São Paulo, isso eu estou completamente aberto ao diálogo. Agora, eu não abro mão de ir aos debates e de levar o meu plano de governo no primeiro turno dessas eleições. E como é que está a situação, já que o senhor falou do seu partido, União Brasil, como é que está a situação de apoio dele à sua candidatura? Porque antes havia uma certa resistência, né? Como é que está essa situação agora? Continua havendo a mesma disputa, o vereador Milton Leite, por causa dos cargos que ele, os outros vereadores da cidade possuem na prefeitura, defendem o nome do Ricardo Nunes, eu vou defender o meu nome nas convenções, junto com o apoio de ACM Neto, junto com o apoio de Antônio de Roeda, como tenho tido desde o início da minha pré-candidatura nas convenções municipais que devem acontecer aí no dia 5 de agosto, e vencendo as convenções, todas as dissidências e todas as resistências dentro do partido em relação à minha candidatura, cessam e a gente começa, de fato, a campanha. E como é que o senhor vê a candidatura, de candidatos fortes, como Guilherme Boulos e Ricardo Nunes? Eu acho que a cidade de São Paulo erra ao colocar esses dois em primeiro lugar, mas como eu disse, muito dificilmente aquilo que a gente vê no início das pesquisas antes das eleições se reflete na urna, e eu não acho que vai ser isso que a gente vai ver no final. Claro que o Boulos é um grande perigo de extrema esquerda, que está consolidado por causa do apoio do Lula e por já ter disputado uma eleição majoritária e já ter ido para o segundo turno, mas ainda assim eu vejo restrições muito grandes à candidatura dele, especialmente porque todos nós que estamos no campo do centro até a centro-direita, até a direita, como é o meu caso, nós vamos colocar na televisão e vamos expor no debate todas as vezes que ele vandalizou a Fiesp, todas as vezes que ele invadiu e quebrou tudo no Ministério da Fazenda, porque o Congresso democraticamente estava votando uma reforma previdenciária, nós vamos expor essa farsa, esse personagem que ele cria do Boulos Paz e Amor, do Boulos Moderado, do Boulos Candidato de Centro, que ele tenta criar para si próprio, que é uma farsa que a gente já viu vencer na cidade de São Paulo na figura do Haddad, também um extremista que se vendeu como moderado, que se vendeu como sujeito de centro e que no final das contas entregou uma das piores administrações da história da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes tenta ter o voto da direita, mas ele próprio não se define como uma pessoa de direita, ele tem secretários de esquerda, ele tem secretários, inclusive, que participaram na Parada Gay da Marcha das Crianças Trans, que para mim é um dos maiores absurdos você colocar esse tipo, incutir esse tipo de ideologia na cabeça de crianças ou incentivar qualquer tipo de cirurgia de mudança de sexo para crianças, mutilar crianças em nome de uma ideologia doentia. Então, nesse sentido, eu vejo os dois com fragilidades muito grandes e que vão ser atacadas uma vez que a gente comece o horário de televisão e uma vez que a gente tem o debate frente a frente. Deputado, o senhor é considerado como um dos melhores parlamentares que a Câmara Federal já teve em toda a sua história. O senhor está com cerca de 28 anos de idade. Com essa idade, nessa sua faixa etária, o senhor se sente preparado, confiante, para administrar uma cidade do tamanho de São Paulo? Não tenho a menor dúvida disso. Como eu disse, eu sou o único que tem um plano de governo preparado e desafio qualquer um a participar de um debate comigo e expor um plano de governo melhor do que o meu. Se alguém expuser um plano de governo melhor do que o meu, eu abro mão da minha candidatura e apoio quem tiver um plano melhor. Duvido muito encontrar mesmo, porque ninguém tem um plano pronto até agora. E quando tiver um plano pronto, basta comparar, basta ler o meu plano e depois ler o plano das outras pessoas, que as pessoas vão constatar o que todos aqueles que, como eu, leem todos os planos de governo em todas as eleições, constatam que é o quê? Os planos de governo são cartinhas para o Papai Noel, são cartas de intenções em que você não expõe como você vai fazer, não expõe qual que é a metodologia que você vai utilizar para alcançar o indicador que você está prometendo para a população. Ou seja, você está entregando uma promessa vazia, uma farsa. E o outro ponto, eu fui considerado o deputado mais produtivo entre 513, aprovando 70 relatórios de projeto de lei, mais de seis projetos de lei, mais de 30 emendas em projetos de lei de outros deputados. Então, a minha capacidade de articulação política, de mobilização, de construção e a minha firmeza na oposição também ficou demonstrada ao longo de toda a minha trajetória, mesmo sem mandato. Também participei das históricas manifestações pelo impeachment da Dilma, protocolei o seu pedido de impeachment, andando a pé de São Paulo até Brasília, acampando em frente ao Congresso Nacional para pressionar o Congresso a acolher o pedido de impeachment. Então, toda a minha trajetória política mostra que eu tenho fibra moral e capacidade para conduzir, sim, a maior cidade da América Latina. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL MBL